Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas CPJ Informática e hoje eu te mostro como abrir uma Rocket M5. E aí, será que é difícil? Acompanha o vídeo na bancada aí. Bom, eu procurei na internet pra ver se achava alguns vídeos referentes a ela, não consegui achar. Eu já deixei meio que aberto aqui pra ir adiantando o serviço. Por que acontece? Essa parte aqui, ela é encaixada. Você pode pegar uma faca aqui pra facilitar a sua vida, é claro, né? Pra poder levantar essa parte aqui e abri-la. Beleza, essa parte aqui é encaixada, tá vendo? Se afastar um pouquinho aqui, ela já abre. Pra tirar a tampinha, a gente aperta essa trava aqui, ó. Abri essa trava, ó. Vou colocar de volta aqui pra vocês verem como é que encaixa. Só não vou apertar porque é um saco, né? Mas é o seguinte, ela abre pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Você pode puxar lá pra baixo assim que ela abre assim. Beleza? O que acontece? Agora é o grande macete pra abrir a parte de baixo. A parte de baixo, você pode notar que não tem nenhum parafuso. Pelo menos visível. O que você vai ter que fazer? Levantar aqui esse plastiquinho aqui com todo cuidado. Pra não arregaçar ele. Levantando o plástico, você vai notar o seguinte. Que tem lugar pra dois parafusos. Que eu também já tirei pra adiantar o vídeo, entendeu? Tá aqui, ó. Dois parafusos, tá vendo? Um vai aqui e outro vai aqui. Deixa eu colocar mais perto pra vocês verem. Olha lá, ó. Dois locais pra colocar parafuso, tá vendo? Depois, o grande macete é o seguinte. A gente tira aqui essa proteção de cima. E já vai ver o mistério que é uma rocket por dentro, hein? Eu procurei esse vídeo, cara. Eu não consegui achar, então resolvi fazer ele. Desrosquei aqui, ó. Desrosqueou aqui. E agora o grande macete, ó. Tira essas argolinhas. Você vai puxar ele pra cima e pra trás. E pronto. Já liberou a rocket. Aí você deve estar se perguntando. Por que eu tô abrindo a rocket? Porque o equipamento que eu tô montando agora tem que colocar a rocket desmontada lá pra não esquentar tanto. Que é o vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo, quando estiver pronto. Aí você vai clicar no link lá. Vai ter a foto dele lá no final. Como se em todos os vídeos eu faço. Vai ter a fotinha dele e você clica lá. Então, só pra fixação. Ó. Encaixado aqui. Vamos lá. Bastante cuidado. Tiro os dois parafusos. Desencaixa a tampa aqui de trás aqui. Ela é só encaixada, não é parafusada. Puxo pra cima e pra trás. E pronto. Saiu. Beleza? E essa é a rocket desmontada. Depois eu vou tirar esses dois parafusos daqui. E vou montar lá no meu equipamento lá. E vai ficar top de linha. Beleza? Te agradeço muito por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa nos comentários aí. E eu vou deixar um campo de pesquisa também. E não esquece de compartilhar e curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho